olá pessoal hoje eu quero falar pra vocês nesse vídeo sobre missão de vida missão propósito qual é o seu bom antes de eu te explicar isso quero pedir para que você se inscreva no meu canal curta esse vídeo compartilhe com seus amigos que precisam descobrir a sua missão de vida seu propósito e que você também deixe se tiver dúvidas sugestões aqui embaixo nos comentários eu vou ter um prazer de te responder bom qual é a sua missão de vida tem pessoas que passam a vida inteira sem descobrir passa uma vida inteira procurando em coisas e em pessoas e nunca estão satisfeitos porque na verdade o propósito a nossa missão de vida está baseado naquilo que deus tem para as nossas vidas claro que dentro daquilo que nós gostamos de fazer daquilo que são os nossos talentos pessoais e a minha pergunta é você sabe o teu propósito pra que você existe será que um deus tão grande um deus tão soberano ele ia fazer você nascer simplesmente pra ser mãe para casar para ter filhos para ter o teu próprio negócio será que deus ia pensar tão pequeno sabe que o nosso corpo carnal ele vai morrer daqui 100 anos eu não vou mais está aqui e nem você porque nós vamos morrer só que quando nós temos um propósito o nosso propósito de vida continua vivo o nosso legado aquilo que nós vamos deixar depois que nós partirmos vai continuar existindo as pessoas vão continuar lembrando de você alguma coisa que você fez por alguma coisa que você ensinou por algum exemplo de vida pelas suas conquistas procure descobrir a sua missão assim como uma empresa ela tem lá na parede né missão valores qual é a tua missão porque a empresa ela tem descrito a missão para que todos saibam porque ela faz o que faz então quando eu descubro a minha missão eu descubro porque eu existo por mais que você me diga olha eu sou fruto de um acidente não fui desejado pelos meus pais isso é um grande erro porque deus te escolheu no vento da sua mãe deus se planejou independente dos seus pais daquilo que aconteceu você é fruto dos sonhos de deus então em primeiro lugar tem a certeza e convicção que você foi em segundo lugar descubra qual a sua missão sabe como o que você gosta de fazer que você não vê o tempo passar você pode vir à noite fazendo porque arde no seu coração talvez ajudar pessoas talvez falar com pessoas ensinar pessoas qual é sua missão nós temos claro algumas pequenas missões ao longo das nossas vidas mas não é o propósito grandioso da nossa vida então eu posso estar numa missão uma pequena missão mas ela tem começo meio fim agora missão de vida não ela independe até de dinheiro o que eu vejo às vezes muitas pessoas falarem e pra tirar prova real se a sua missão você está na sua missão cumprindo a sua missão fazendo aquilo que realmente gosta é só pessoas que elas ganham muito dinheiro elas são lá numa bolada aí de repente ficaram ricas ai se eu ganhar meu deus do céu se eu ganhar na loteria vamos falar assim a pessoa já fica ai eu vou fazer isso eu vou parar de fazer isso vou parar de trabalhar ou seja a pessoa está vivendo de forma infeliz o dinheiro por maior que seja na sua mão ele vai ser só um facilitador pra você adiantar processos da sua missão pode trazer uma vida mais confortável você pode ter coisas que talvez você não tenha hoje por exemplo você quer ensinar pessoas a minha família toda da parte da minha mãe 12 irmãos todos são professores e eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas desde quando eu fazia revisão sabe do primário com os amiguinhos pra gente se reunir para estudar eu adorava ensinar depois que eu cresci outras coisas me ensina tal coisa eu adoro aprender estudar para poder ensinar as pessoas para tornar elas melhores se a minha missão é ensinar pessoas e hoje o recurso que eu tenho é colocar no canal do youtube quando eu tiver muito dinheiro eu vou ter um programa de tv quando eu tiver muito dinheiro eu não vou parar de fazer o que estou fazendo entendeu então a sua missão tem que fazer com que você continue fazendo independente de dinheiro de recurso independente de onde você morre independente de onde você nasceu eu nasci no interior com muito orgulho porque muitas coisas que eu vivi a gente até nem vê mais hoje né eu comia fruta embaixo do pé de árvore eu ia pra escola sozinha e até hoje a porta de casa fica aberta a janela fica aberta tem as suas vantagens eu podia me lamentar que eu sou do interior eu não tenho na a cidade que eu nasci na época não tinha é faculdade eu preciso me mudar de cidade para estudar então quem quer correr atrás quem quer evoluir quem quer acrescentar quem quer fazer diferença e não viver uma vida banal fútil vai atrás eu quero te encorajar te incentivar descubra a sua missão e seja feliz até a eternidade que deus te abençoe até o próximo vídeo tchau tchau